em qualquer lugar do planeta, via internet, via internet, via internet, você conectado, oitenta e sete vírgula cinco, Rádio Solvida. A Rádio Solvida FM é uma emissora comunitária que opera na frequência oitenta e sete vírgula cinco megahertz, com vinte e cinco watts de potência, autorizada pelo governo federal, sob o prefixo ZYU oito dois três, concedido para a Associação Cultural Comunitária Princesa Isabel. Rádio Solvida, oitenta e sete vírgula cinco.